O item 13, processo 4.8.500.43.79.2012.64 Recursos administrativos interpostos pela Companhia Energética do Ceará e pelo Município de Juazeiro do Norte, do Estado do Ceará, em faixas de decisão proferida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, a ARCE, reflete a erro no faturamento do sistema de iluminação pública do município. O diretor relatou o doutor Andra Peptoni. Em 14 de julho de 2005, a ARCE concedeu provimento parcial à reclamação do Município de Juazeiro do Norte referente à cobrança indevida do faturamento do seu sistema de iluminação pública. Em 5 de agosto de 2005, a Coelho se interpôs recurso à decisão da ARCE. Em 25 de agosto de 2005, o Município de Juazeiro do Norte também interpôs recurso à decisão da ARCE. Em 31 de maio de 2012, o Conselho da ARCE decidiu por manter a decisão hora recorrida, excluindo, no entanto, a necessidade de devolução dos valores referentes ao suposto faturamento a maior do encargo de capacidade emergencial. No curso de instrução processual, foi emitida a nota técnica 166 SMA Anel e o parecer 634 da Procuradoria, examinando as razões de fato de direitos expressadas pelas recorrentes. E por meio do despacho 148, de 20 de setembro de 2012, a Comissão Técnica de Avaliação de Processos examinou os autos e encaminhou suas recomendações da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 634 de 2012. Entendeu inicialmente que o recurso do município não deve ser conhecido por intempestivo e o recurso da COELCE deve ser provido parcialmente, para excluir da condenação à restituição decorrente de mudança de calendário de leitura, de forma adequada à decisão da ARCE, a tese que já foi consagrada aqui nessa diretoria, por ocasião do despacho 2198-2005. Portanto, obina a Procuradoria pelo provimento parcial do recurso da COELCE. Quanto aos pressupostos de admissibilidade, a PGE observa que o recurso interposto pelo município de Juazeiro é intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido. Já o recurso da COELCE deve ser conhecido e processado regularmente. Após a devida instrução processual, a Comissão Técnica de Avaliação de Processos analisou os recursos interpostos e verificou a conformidade dos procedimentos adotados pela concessionária com os requisitos da Resolução Normativa 456 de 2000 então vigente e, portanto, recomendou, por consenso, o provimento parcial do recurso da COELCE. As conclusões da referida comissão constam do anexo ao despacho 148-2012 e merecem ser acatadas. As análises foram efetuadas com observância aos dispositivos legais e regulamentares que regem a matéria, notadamente a Lei 9784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e a Resolução 456, de 2000, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica na época. Agora está superada pela 414. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.0043.79.2012, de 64, voto por não conhecer do recurso interposto pelo município de Juazeiro do Norte ante a intempestividade verificada, conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela COELCE no sentido de julgar improcedente as reclamações do município com relação à suposta cobrança indevida das perdas dos equipamentos auxiliares no sistema de iluminação pública, a mudança irregular de calendário de leitura e a devolução relativa à incorreção no cálculo dos encargos de capacidade emergencial, de reformar parcialmente a decisão exarada pela ASSE, determinando que a COELCE efetue a devolução em dobro do valor resultante da aplicação da diferença entre as tarifas B4B e B4A sobre o montante de R$ 18.285,439 kWh, com base na tarifa em vigor nos últimos 30 dias anteriores à data da devolução, podendo compensar do valor a devolver eventuais dívidas que o município possua relativa à prestação de serviço público de energia elétrica. E caso haja valores a devolver após as devidas compensações, determinar que a devolução dos valores cobrados a maior seja feita em moeda corrente, conforme solicitação do município, até o primeiro faturamento posterior à cientificação da COELCE da determinação da ANEL em consonância com o inciso 3º do artigo 76 da 456. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso interposto pelo município de Juazeiro do Norte, ante a intempestividade verificada, e por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela COELCE nos termos que acabam de ser relatados pelo relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.